Olá, meu nome é Vilela, Vilela da Mata, sou o presidente da Sociedade Brasileira de Coaching e idealizador desse programa de coach para empreendedor. Se você está me assistindo nesse exato momento, é porque de uma maneira ou de outra você sabe que eu trouxe o coach para o Brasil em 1999. O que talvez você não saiba é que eu tenha deixado uma carreira de auto-executivo trabalhando em empresas multinacionais para viver desse sonho. Para viver desse sonho de contribuir com pessoas, times e empresas para que elas pudessem maximizar os seus resultados. Mas o que você também talvez não saiba é que depois de 5 anos de ter deixado empresas multinacionais uma carreira brilhante, eu quebrei por completo. Eu perdi tudo o que eu havia adquirido em 20 anos de trabalho simplesmente em cima desse sonho. E foi nesse exato momento que eu percebi que para ser bem sucedido nessa carreira não basta ser apenas um bom técnico. Não basta ser apenas um bom profissional. Conhecer os métodos, as técnicas, as estratégias para performar pessoas e times e empresas. O que eu percebi nesse exato momento é que para você realmente ter sucesso nessa carreira você precisa ter competências fundamentais de empreendedorismo. E é exatamente do que se trata esse programa, é exatamente isso que eu quero compartilhar com você nesse primeiro vídeo dessa série de Coach para Empreendedor. Nessa série, nesse vídeo principalmente, eu quero compartilhar com você os 4 pilares fundamentais que realmente compõem um empreendedor de sucesso. ao entender desses 4 pilares, eu tenho a certeza que você não só apenas irá buscar o que falta para você ser bem sucedido nessa carreira, mas também irá usufruir de uma plena satisfação na sua vida, simplesmente porque esses 4 pilares vão lhe proporcionar a sua capacidade de viver o seu propósito, que é muito provavelmente contribuir com pessoas, de ter uma vida próspera financeiramente, ser livre para fazer o que você quiser e mais do que tudo isso, para que você possa, acima de tudo, ter um negócio próspero e duradouro. Ou seja, ter segurança que você não só apenas vai se dar bem nesse assunto de atuar como coach nos próximos anos, mas que você vai ter uma carreira brilhante nos próximos 5, 10 ou 15 anos. Por isso, se você está interessado nesse assunto, eu convido a você a ir comigo no meu último andar, na sede da Sociedade Brasileira de Coaching, para que a gente possa falar um pouco mais sobre empreendedorismo. Vamos lá? Suba comigo!